E aí, gente? Vamos falar sobre Bom Dia, Verônica? De novo, eu nem tô acreditando que terminei esse livro maravilhoso e finalmente eu posso falar com propriedade pra vocês as diferenças entre o livro e a série e nesse vídeo eu vou contar tudo do livro, todos os casos que não ficaram bem resolvidos na série que eles só passaram uma pincelada e coisas, curiosidades, tem muita coisa que não tem na série que eu fiquei, assim, impressionada, eles afundaram, assim, pá, demais o livro conta muita coisa, pra quem não entendeu algumas coisas da série ou algumas coisas ficaram meio nas entrelinhas aqui conta tudo então eu fiquei, assim, extasiada agora eu já sei de tudo sobre a série e quem quiser saber eu vou contar tudinho do livro, vou relacionar com a série e também vou dar spoilers então, pra quem ainda não assistiu, não assista esse vídeo enfim, eu vou começar pelo livro o livro nos mostra realmente uma Verônica Torres completamente diferente como eu já tinha assistido outras análises sobre o livro eu fiquei pensando, ai, não, não pode ser como é que ela seria uma pessoa tão boa tentando ajudar os outros sendo fria e calculista mas, realmente, ela é fria, ela é calculista ela é uma mulher, assim, estranha então, eu acho que o que fizeram na série, assim, foi fundamental eles conseguiram realmente dar mais humanidade pra personagem e fazer que a pessoa, o espectador ali, tenha mais empatia por ela e também uma coisa, assim, de nossa, sabe, essa pessoa quer ajudar de verdade porque a do livro não parece ela tem, tipo, um egoísmo que diz que ela precisa ajudar mas parece uma coisa, assim, tipo ai, eu preciso ajudar pra eu me sentir, sabe, superior não, ai, eu vou ajudar essa pessoa então, o Carvana aqui também ele é amigo dos pais dela e ajudou também o pai dela aqui só que ele não é tio dela tem essa diferença e ele é bem mais filho da puta no livro e ele também eu acho que até que o ator que botaram ficou bem assim, parecido com a descrição só faltou um bigode pela descrição mas ele é um cara, assim, que só quer se aposentar e tá um pouco se lixando pro que tá acontecendo pros crimes então, um monte de coisa bem, bem tenso o suicídio da Marta Campos que é a primeira vítima lá que aparece, né que começa tudo que ela foi vítima do Gregório Duarte ela se atira do 11º andar e não dá um tiro na cabeça como acontece não sei o que ficou, assim, pior porque o tiro foi bem tenso na série então, não sei as duas mortes foram terríveis só que eu achei muito macabro que no livro eles conseguiram dar um terror muito, muito terror a mais é esse caso aí do Gregório que na série eles só ai, mostraram e aí mostraram a boca com pus e tal mas não deram uma profundidade porque na série eles quiseram mais aprofundar o Brandão, né porque também não ia ter muito tempo eu acho pra ter vários casos eles resolveram pegar esse só que esse cara é muito pior esse cara é um necrófilo porque quando ela descobre o pus na Marta Campos lá no ML ela acaba descobrindo que aquelas bactérias só tem cadáveres e aí ela faz os links e descobre que ele é um necrófilo e ele rouba os corpos dos corpos ali do IML pra uma funerária que ele tem ali de fachada, sabe na casa dele e ele leva pra casa dele e estupra os corpos lá só isso eu já fiquei assim meu Deus eles conseguiram deixar muito mais tenso no livro uma coisa que já tava tensa, sabe ele já passava golpe e aí ele deu golpe em ele mulheres um monte de gente e foi se passando assim e ela tentando caçar esse cara e a Janete tava não tinha ainda entrado muito na história mas ela tentou caçar fez um perfil no site de relacionamento só que eu não sei eu achei que perdeu um pouco do prestígio dela porque na série ela tem um casamento perfeito com o Paulo e no livro ela trai ele a cada cinco minutos com qualquer pessoa sabe então enquanto ela tá tentando fazer justiça pras mulheres e tal, tal, tal tá lá o Paulo cuidando da família e ela traindo ele com qualquer pessoa com o Frentista com o Nelson que ajudou ela com o Prata que era do IML com não sei quem não sei quem então eu fiquei assim e ela trata esse negócio assim como se fosse super normal ficar traindo e ter tipo marido ali sabe então eu achei assim bem ruim isso da parte assim dela porque na série ficou tão legal assim ela com a família que dava pra ver assim que ela tinha um amor pela família que ela tentava nutrir aquela família mesmo estando ocupada tentando salvar a vida dos outros e no livro já ficou meio assim que ela só se importava com ela mesmo e aí acontece que ela descobre no fim do livro que o Paulo tem uma amante e tem um filho então ele tem outra família e isso também eu achei assim que ficou meio sabe porque na série quando ela finge ali que morreu que se suicidou ficou uma coisa assim horrível uma atmosfera porque vê a família dela sofrendo o marido sofrendo de verdade os filhos e no livro não parece que todo mundo levou adiante como se não fosse grandes coisas ela morrer então eu achei bem pior assim na série foi bem mais tenso e o livro foi meio sabe tipo ah era um casal de fachada praticamente e aí ela ficou puta que ela foi traída também sendo que ela traiu ele com Deus e o mundo então sei lá essas partes eu já não gostei muito e acontece que quando entra na Janete eu fiquei mais pasma ainda porque eles conseguiram assim fazer uma coisa incrível no livro de demonstrar os sentimentos da Janete eu acho que por isso que até a atriz conseguiu captar tão bem esse desespero que ela tem ali na série porque conseguiram sabe tu tá lendo e tu começa a ficar nervosa tu começa a ficar assim teu coração começa a palpitar porque o que que tá acontecendo meu Deus ele tá matando aquelas mulheres e ela também fica com aquela dúvida e a gente entra na cabeça da Janete da narração e tal e ela tem uma certa relutância mesmo de entregar o Brandão e a Verônica quer porque quer que ela entregue não tem muito como falar com ela ela não tem muito jogo de cintura ela é muito fria como realmente tinham falado né eu só achei bem interessante quando tudo se relaciona no livro e se explica porque no fim do livro explicam a história do Brandão e aí meu queixo caiu porque a história do Brandão é a seguinte a avó dele é índia e ela não tinha um braço um braço esquerdo só que os índios dessa tribo quando eu esqueci o nome da tribo que é meio difícil mas eles quando nasciam assim deficientes eles eram enterrados vivos porque o povo dele achava que aquilo era mais digno do que ter uma vida difícil e as criancinhas eram enterradas vivas então tenso né só que um cara pegou e acabou sequestrando a avó do Brandão pra viver com ele e fez ela de escrava sexual e aí nasceu a mãe do Brandão e aí o que que aconteceu o pai dela fez um filho dela e nasceu o Brandão então o Brandão é filho do avô dele então só isso aí já ficou assim mais do que tenso e na série eles não falaram sobre isso então eu já fiquei assim nossa e a Janete conversando com o Brandão sobre isso todo inocente assim tipo ah então seu pai levou e ele não você não entende nada mesmo tipo meu pai é meu avô porra então nossa sabe aí acontece que além disso a mãe dele fugiu pro norte pra quem assistiu a série já fez o link né o Brandão esperava todos os dias na rodoviária pela mãe dele a avó dele obrigava isso e a mãe dele nunca chegava no ônibus do norte e ele matava justamente mulheres que deixavam as suas famílias com intenção de trabalhar que vinham do norte isso aí estalou assim sabe ele tinha um trauma e ele ficou um sociopata por causa daquela coisa que ele tinha quando era criança e da criação dele que foi completamente louca porque a avó dele pendurava ele em ganchos porque eles tinham mesmo uma criação de passarinho e ela pendurava ele em ganchos e botava uma gaiola na cabeça até ele conseguir assoviar assim do jeito do passarinho pra que ele pudesse sair dali se ele não conseguisse ele ficava ali muito tempo preso então imagina e depois que ele conseguiu ele cresceu e tal que ele virou PM ele foi lá e matou o cara e resgatou a avó dele e botou naquele sítio só que depois disso a minha cabeça explodiu eu pensei meu Deus a série não tinha entendido nada eu achei sei lá era um cara doido que matava as mulheres mas eu não sabia que tinha esse fundamento assim terrível junto né e mais interessante que aqui no final do livro tem sobre os escritores né e os escritores uma delas é deixa eu achar aqui que eu tinha achado é é é Ilana Kassoy que tá fazendo vários vários livros na Dark Side que é de lá esse livro né que é especial e a Andrea Kilmore que ela era uma policial e agora ela usa esse codinome para escrever livros com toda propriedade possível assim ela consegue dar um realismo sobre o negócio da polícia eu percebi que esse livro tem muita coisa assim de burocracia da polícia que não tem outros livros que uma pessoa de lá de dentro tem que falar sabe para tu saber entender e o Rafael Montes então gente sério esse livro aqui ele é muito legal ele tem 250 páginas tu lê rapidinho e ele te deixa assim completamente fora da casinha eu percebi muito bem também esse negócio da Janete o jeito dela agir sempre achando que o marido ia conseguir porque na série eles usam a gravidez como se ele quisesse muito ser pai que ele que forçasse ela mas no livro não ele não queria ser pai e ela acaba engravidando e aí acontece que uma fatalidade que acontece né que ela bota ali a estricotina no café dele achando que ele vai tomar e ele dá pra avó dele a avó dele morre e ele simplesmente pega põe a caixa na cabeça dela e joga fogo nela e o bebê só que eles iam ter esse filho mas o convívio do filho seria um inferno né imagina coitada dessa criança mas ela não teve coragem de envenenar ele antes na comida que seria muito mais fácil né e mostra assim nossa ela tinha uma briga interna com ela pra saber se a Verônica realmente gostava dela tava tentando ajudar ou se era mentira a Janete mesmo fez uma coisa que eu ué porque na série não mostrou isso porque na série mostrou uma Janete vítima uma Janete assim triste e contida assim ela não tinha coragem de fazer nada contra ninguém contra o marido ela era inofensiva só que aí no livro ele mostra uma outra Janete assim bem corajosa em alguns momentos porque ela acaba chamando a Verônica pra casa dela quando ela é engravida e pensa não agora essa Verônica vai estragar minha vida porque ela vai denunciar o pai do meu filho e eu vou dar cabo dela prendeu ela na casa dela e ia chamar o Brandão e eu comecei meu Deus do céu a Verônica vai morrer eu só sei que ela não vai morrer porque eu sei que tem segunda temporada e um link que eu fiz também porque ela pintou o cabelo de loiro também aqui no livro e por isso eu acho que eles usaram pra segunda temporada só que aqui quando ela mudou a identidade dela que ela pegou a identidade de Janete ela pintou de preto aí eu achei assim né eu só não gostei muito também que ela fez justiça com as próprias mãos em todos os casos né mas no do Gregório ela não era o prata que ficava ali falando com ela pra conseguir as coisas do IML ela chantageou o Gregório que trabalhava no IML pra não postar o vídeo dele ela ficava fazendo essas coisas eu fiquei ai sério sabe só que aí no final do livro ela pega e atira e atira ele lá do não sei como andar décimo andar do apartamento dela e aí ele morre e ela foge mas eu fiquei assim aí ela fala tem uma frase aqui que eu preciso falar pra vocês que ela fala que ela começou a matar uma coisa assim deixa eu achar aqui porque eu fiquei pensando assim que no livro deu a entender como se ela fosse virar uma uma assassina eu tinha nascido pra matar e não pararia tão cedo então não sei não lembro se na série ela fala isso mas eu acho que não nesse jeito aqui parece assim que ela vai virar uma serial killer também pode ser vingando os caras assim né vingando as mulheres desses caras mas não sei eu sei que esse livro e essa série valem muito a pena se vocês não assistiram ainda e qualquer coisa comentem aí que eu respondo vocês assim